Fala, meus amores, como é que vocês estão? Olha o vídeo de hoje, como investir menos de 100 reais, presta atenção, e se aposentar com quase 600 mil reais. Isso é possível? Sim, menino que é alto, Renanzinho, nós vamos mostrar isso aqui no vídeo, como se aposentar com quase 600 mil reais, tá bom ou não tá? Tá lindo. Tá lindo. Tá maravilhoso. E detalhe, investindo com menos de 100 reais, só que aqui a gente traz, mas a gente também mostra. Sim ou não? A gente mostra a verdade. Então, pessoal, será que dá pra se aposentar investindo só com 100 reais todo mês? Nós vamos mostrar sim que é possível com um patrimônio de quase 600 mil reais, você ficar de boa, ficar relax investindo somente 100 reais por mês. e se você quiser ter acesso ao simulador de cálculo e investimento, nós trouxemos aqui, fica até o final desse vídeo. Vamos lá, Renanzinho, seguinte, vamos falar um pouquinho da realidade da população do Brasil que tá mais idosa, os mais aposentados, né? O que gera mais despesas para o INSS. E se você tem menos de 40 anos, dificilmente você vai conseguir se aposentar pelo INSS. Pessoal, INSS não é a saída para a sua aposentadoria. Pode começar a investir, viu criatura? Ah, mas eu vou me aposentar pelo INSS com 20 anos. Você vai ganhar um dinheiro? Se ganhar, que não dá pra nada. Então presta isso em mim. Por isso que é importante você ter outras fontes. Trabalhe, tenha sua renda, né? Invista pra você garantir a sua aposentadoria. Outro dado importante, tá turma, é que quase metade da população, pra se aposentar, contando que o INSS, segundo, ó, a gente foi pesquisar, segundo o Instituto de Estudos Previdenciários, o que deixa ainda mais preocupante, quase metade da população espera se aposentar. Não é que eles sabem, eles esperam. Ah, tomara que dê certo o INSS. Essa que é a realidade. E, pra piorar, né, a gente vê aqui, coloca pra mim na tela, Renazinha, essa notícia, olha lá, cresce número de pessoas que esperam se aposentar apenas com o benefício do INSS. E pra piorar, olha essa outra notícia que a gente põe, estudos mostram que apenas 1% dos aposentados conseguem arcar com seus próprios custos. Volta pra mim. Ou seja, buscar uma aposentadoria tranquila, né, né, a velhice tranquila, é a vontade de todo mundo. Todo mundo quer ter uma velhice tranquila. E se depender do INSS, vai ficar complicado, tá bom, gente? Por isso que eu vou te mostrar aqui como garantir um patrimônio, tá legal, que te renda mensalmente mais de 5 mil reais. Tá certo? Investindo apenas com 100 reais, que é menos que o rendimento do INSS. Existe uma calculadora que mostra quanto o INSS recolhe em cima do seu salário. E eu vou deixar na descrição do vídeo, tem aqui o link de acesso pra essa calculadora. Vai lá, você vai se surpreender. Quanto que o INSS tira aí, quanto que ele tira do seu salário, quanto que ele recolhe. Por exemplo, no momento que esse vídeo foi gravado, o salário mínimo, 1.412 reais, o que gera um recolhimento de 105 reais e 90 centavos. Ou seja, eu vou te mostrar que com menos que isso, apenas 100 reais é possível você se aposentar com um patrimônio de quase 600 mil reais. Pra isso, você vai usar o simulador de investimentos, que eu desenvolvi com a minha equipe, pra facilitar o seu entendimento. Tá certo, pessoal? Quanto é necessário você investir pra alcançar o marco de 600 mil reais. Olha lá, vamos considerar um tempo, tem um tempo de investimento de 35 anos. Tá certo? Considerando que você iria contribuir pro INSS durante esse mesmo período. Aqui no simulador de investimentos, você precisa ter em mente que o aporte é super importante, tá gente? Ou seja, o quanto você vai investir todos os meses. Vamos investir todos os meses 100 reais. Nosso valor inicial continua zero, mas se você já tiver uma quantia que queira incluir na simulação, é só digitar aqui. A taxa de rendimento anual, vamos colocar 12%, que é uma taxa possível em uma carteira bem diversificada, com bons ativos. Nesse momento, a planilha faz todos os cálculos e te mostra os rendimentos ano a ano. E é importante que você veja que no final dos 35 anos, você terá um total de aproximadamente 600 mil reais. 580 mil. Volta pra cá, que é uma bela grana. Tá certo, pessoal? Ao invés de você ficar lá preocupado, preocupado com o INSS, olha o que tem na tua frente. Dá pra você começar a investir. Carol, eu vou começar a investir hoje, começa, eu tenho 30 anos, eu tenho 20 anos, eu tenho 40 anos. Começa, pessoal. Porque não tem coisa mais dolorosa que você depender dos outros na sua velhice. E isso se você puder depender, porque a gente sabe que tem um monte de gente que não tá nem aí pros pais, não tá nem aí pros idosos, não tá nem aí pros avós. E aí você vai ficar, vai sentir isso e vai sentir uma velhice mais dura. Então, pessoal, tudo que eu falo aqui, eu sou dura pra falar com você. Mas é porque eu preciso te falar isso pra dar tempo de você entender a necessidade de investir, a necessidade de ter uma boa aposentadoria. Esse seu patrimônio, que a gente falou aqui, ele vai te dar um rendimento mensal de 5.801 reais e 56 centavos. Então, volta pra cá, é claro, turma, que a gente tem que escolher bem os nossos investimentos, e é isso que a gente luta aqui. A gente tem que diversificar, a gente tá falando de um aporte mensal, ou seja, economiza o dinheiro e aporta mensalmente em bons fundos imobiliários, em ações boas pra ter esse resultado, tá certo? Em ativos também da renda fixa, que sejam positivos. Então, a gente também considera isso. E pra você, meu amor, que chegou aqui até o final desse vídeo, nós vamos deixar a planilha de simulação de investimento. Vai estar disponível na descrição aqui do vídeo, tá legal? Pra você clicar, vai lá, vai conhecer, veja como funciona. Mas entenda que o objetivo desse investimento é o resultado no longo prazo, tá certo? A gente tá vendo o longo prazo, não é só hoje. Cuidado pra você não cair em armadilhas. Ah, rende 10% ao mês esse investimento, rende 8% ao mês, turma, cuidado com isso. Isso são golpes que as pessoas continuam dando por aí, tá certo? Quem busca imediatismo, quem é ganancioso, acaba escorregando. E escorrega feio, tá bom, turma? Eu já vi gente perder todo o dinheiro. Eu vi gente perder milhão por causa disso. Então, quem faz parte, quem busca esse imediatismo, faz parte aí do 1% dos aposentados que nem conseguem, infelizmente, se manter e são endividados. Um grande beijo de luz, eu sempre falo. Vô Brasil, quem investe futuro agradece. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.